Na noite desta quarta-feira, mais um homicídio foi registrado em Porto Velho. O jovem Cristiano Alves de Macedo, 24 anos, foi morto com quatro tiros na rua Vila Mariana, bairro Mariana, Zona Leste, Porto Velho. Segundo a polícia, o jovem chegou pedindo socorro em uma residência, porém não resistiu aos graves ferimentos. Fomos informados de disparos de arma de fogo na rua Vila Mariana. Estávamos próximos, chegamos no local para tentar ainda prender os agentes, mas nós chegamos no local e só encontramos a vítima já em estado quase em óbito. Acionamos a ambulância para fazer os primeiros socorros nele e quando a ambulância chegou foi confirmado que o mesmo tinha havido a óbito. Porém, ninguém da rua conseguiu identificar quem teria efetuado o disparo, somente que ouviram o disparo e o mesmo saiu correndo e chegou a cair na frente dessa residência que foi localizada. E se essa vítima tem passagem para a polícia? Sim, o Cristiano Alves Macedo, ele sim, ele tem algumas passagens pela polícia e era viciado em droga, né? Conversamos com a mãe dele, identificamos ele, conversamos com a mãe dele, mora no bairro Itocena e a mesma falou que o mesmo já tinha dado alguns problemas por droga e por questão de prisão também. Foram quantos tiros? Então, o Cristiano aqui, ele foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo. Esse é o terceiro homicídio em menos de 24 horas na Zona Leste. Neste período, já havia sido assassinado no condomínio popular Orgulho do Madeira, Cláudio Souza de Oliveira, vulgo Chacal e o fazendeiro José Américo Vera, 70 anos de idade, no bairro Lagoinha. A polícia acredita que as mortes podem ter envolvimento com acerto de contas. Agora, em 24 horas, foi três homicídios, como você falou mesmo, a maioria, a princípio, tudo por acerto de contas, né? Então, está tudo envolvido com o crime de algum tipo de delito que tenha cometido, que está devendo alguma coisa para alguém e essa pessoa está vindo cobrar. Na Zona Leste, é alto o índice de elementos armados. Inclusive, o quinto batalhão, ele foi o batalhão que mais apreendeu armas no ano de 2017 e agora, em 2018, já está bem na frente de tantas armas apreendidas. Então, está constante, né? Então, sempre a droga está envolvida na situação e o acerto de contas vai sempre existir no meio desse comércio de torpeçantes deles. Ambos os crimes estão sendo investigados pelos agentes da Delegacia de Crimes contra a Vida. As imagens estão de Joás Ferreira, John Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retox.